Carinha, olha só, sejam muito sinceros comigo, vou fazer uma pergunta pra vocês, hein? Vocês gostariam de ganhar valores como esse ainda hoje, sim ou não? Para tudo, gente, tô simplesmente chocada com esse novo método que vazou recentemente. Um especialista desenvolveu um método que está fazendo muitos brasileiros ganharem muito dinheiro, não acredita? Olha só. Se quiser conhecer, o link está na descrição deste vídeo. Hoje é dia de bagaceira Tô chamando a galera e caindo a bebeteira Hoje é dia de bagaceira Galequidas, encomenda, vamo, 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 vamo De chamar todos contadinhos pra fazer putaria Hoje é rap e fizeram o dia de fazer o dia Dia de pirar o líder, de beijar, fazer amor Bota, bota, dididício, bota, um diesel pra tocar Olha que hoje é dia de bagaceira Chamar as amigas e cair na bebeteira Hoje é dia de comer água Chama a galera Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia Bota, 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 bota Chama todos contadinhos Fazer a pontaria Hoje é reme e piseira Dia de fazer o dia Dia de pirar o líder Deixa fazer amor Bota o didê pra tocar Bota, bota, bota Bota, 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 bota E aí